Se você chegou nesse universo do YouTube, mas não sabe como fazer para potencializar o seu canal, enxergar mais resultado, hoje eu vou te mostrar como fazer isso sem precisar investir em anúncios ou impulsionar qualquer vídeo, de forma totalmente orgânica. Oi, seja bem-vindo, eu sou o Lucas Amarildo e aqui no canal eu te mostro como conquistar a sua audiência e criar vídeos que sejam mais assistidos, seja você um criador de conteúdo ou uma marca querendo se posicionar aqui na plataforma. E o vídeo de hoje é justamente sobre ser visto pelas pessoas. Como que a gente pode fazer para estruturar um canal saindo de zero inscritos? Que aliás é o que todo canal tem quando começa. Porque parece que algumas pessoas pensam que canais surgem já com 10 mil, 50 mil inscritos. Não, todos saíram alguma vez de zero inscritos. Aqui no canal você vai me ouvir falar muito sobre crescimento orgânico, que é basicamente a gente conseguir estruturar a nossa audiência a partir do conteúdo que a gente compartilha. E é justamente por isso que a primeira estratégia para você estruturar um canal no YouTube é planejar muito bem o seu conteúdo. Muitas pessoas e marcas, quando criam um canal no YouTube, acabam caindo na armadilha de pensar em vídeos que elas acham interessante, mas sem refletir se vai ser interessante para as outras pessoas também. Por exemplo, se eu sou uma marca e crio um canal, eu vou achar legal fazer vídeos sobre produtos e serviços que eu tenho para oferecer. Mas será que isso vai ser interessante para quem estiver assistindo? Mas aí você pode pensar, Lucas, eu não sei o que as pessoas estão a fim de assistir. Eu vou pensar em vídeos sobre algum assunto que eu gosto, e se o vídeo for bem, eu continuo produzindo sobre aquilo. Se não for, eu tenho que pensar em algum outro assunto. Na verdade, quando a gente cria conteúdo para a internet, a gente tem acesso a muitas informações que nos ajudam a criar conteúdos mais inteligentes. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa no YouTube ou no Google, você digita termos e palavras para encontrar aquilo que você quer consumir, que você quer assistir. Todas as milhares de pesquisas que as pessoas fazem dia após dia ficam registradas em bancos de dados, e a gente pode acessar esses bancos para entender quais assuntos são mais pesquisados e quais assuntos são menos pesquisados. Vou te dar um exemplo prático. O meu canal tem como propósito ajudar as pessoas nas estratégias de vídeo e nas otimizações de conteúdo para o YouTube. Então, se eu quero criar um conteúdo para o canal, eu posso pensar que assuntos interessantes são como criar um canal no YouTube, como crescer no YouTube, ou até como ganhar dinheiro no YouTube. Agora, qual desses três assuntos será que as pessoas pesquisam mais? Coloca nos comentários o que você acha que desperta mais interesse das pessoas. E a gente vai descobrir isso juntos. Vou acessar aqui um site chamado VideoIQ. Se você não conhece, não tem problema, durante os meus vídeos você vai aprender um pouco mais sobre ele e por que ele é tão legal. Aqui nessa seção palavras-chave, eu vou pesquisar pelos assuntos que eu quero gravar vídeos. Por exemplo, como criar um canal no YouTube. E o VideoIQ me mostra que esse termo é pesquisado 103 mil vezes por mês, ou seja, as pessoas têm muito interesse sobre isso. Agora vamos para o segundo tema. Como crescer no YouTube. Esse termo já é pesquisado 42 mil vezes por mês, quase metade do primeiro termo. Agora, o terceiro assunto de vídeo seria como ganhar dinheiro no YouTube. E esse termo é pesquisado 39 mil vezes por mês. Ou seja, com esse tipo de pesquisa, a gente entende quais assuntos são mais pesquisados e para quais assuntos a gente tem mais potencial de ser mostrado para as pessoas. Porque se tem mais gente pesquisando, a gente tem mais chances de aparecer. E nesse caso, eu fiz uma pesquisa super abrangente, os três temas são super relevantes e justamente por isso você vai encontrar vídeos sobre eles aqui no meu canal. Mas a ideia é que você se aprofunde cada vez mais no seu universo de conteúdo. Entenda quais caminhos são mais interessantes você apostar que tipo de tema as pessoas têm mais curiosidade para você realmente criar vídeos que sejam bem estratégicos. Outra estratégia para estruturar um canal é publicar com regularidade. Pode até ser meio redundante falar que a gente precisa compartilhar conteúdo, mas quanto mais vídeos a gente tem no nosso canal, mais oportunidades a gente tem das pessoas nos encontrarem. E quando a gente fala sobre esse assunto, sempre vem a dúvida. Qual a melhor frequência de publicação? Com que frequência a gente precisa compartilhar algum vídeo? Não existe resposta exata para isso, mas a gente precisa sempre equilibrar a nossa capacidade de produção com a qualidade daquilo que a gente consegue entregar. Porque não adianta eu ficar escrevendo roteiro às pressas, gravando e editando de qualquer jeito só para ter um vídeo a mais no meu canal se aquele vídeo não está sendo compartilhado com a qualidade que a minha audiência espera. Por isso que mais importante do que a quantidade de vídeos é a gente conseguir compartilhar esses vídeos mantendo o nosso padrão de qualidade, mas sempre lembrando da constância de publicação. O que é isso? Se você assume o compromisso de ter um vídeo toda semana no seu canal, tente manter essa regularidade de publicação. Se o seu canal tem um vídeo a cada 15 dias, tente manter esse calendário, porque isso vai mostrar para o YouTube que você está comprometido com o seu canal e com a sua audiência de compartilhar conteúdo sempre nessa mesma constância. Cada vez que a gente compartilha um vídeo novo, a gente está indicando para o algoritmo e para a plataforma esse nosso comprometimento com o projeto. E aqui duas dicas bem legais que eu quero te dar. Primeiro é, tenha uma gaveta de conteúdo. Tente produzir conteúdos a mais para você ter de reserva. Quando surgir algum imprevisto, em algum momento, porque eles vão surgir, isso sempre acontece, você vai ter a oportunidade de pegar um vídeo que já está gravado e encaixar naquela sua semana de publicação. Seja porque você não conseguiu gravar ou editar algum vídeo que já estava planejado. E a segunda dica é, antes de você divulgar oficialmente o seu canal novo, tenha já pelo menos 5 vídeos publicados no canal. Sim, quando as pessoas aterrissarem no seu canal e descobrirem você, elas vão ter ali já algumas oportunidades de conteúdo para assistir, criar esse fluxo de sair de um vídeo para o outro. É muito melhor do que chegar no canal que tem apenas um vídeo e precisar esperar uma semana, 15 dias, para receber um novo conteúdo. Então pense nisso. A terceira estratégia para você estruturar um canal no YouTube é aplicar técnicas de SEO. Lembra a pesquisa de palavras-chave que a gente fez? Isso faz parte de uma estratégia de SEO, que é preparar e otimizar o nosso conteúdo para que o YouTube mostre para o maior número de pessoas possível e para as pessoas com maior potencial de assistir aos nossos vídeos. As técnicas de SEO englobam diferentes aspectos, até como o título que a gente coloca no vídeo, a descrição, as tags, são várias etapas. E justamente por isso tem um vídeo aqui no canal te falando o que é SEO e por que você precisa aplicar essas estratégias nos seus vídeos também. Quarta estratégia para estruturar um canal no YouTube é analisar os dados do Analytics. Analytics é uma sessão do YouTube que te mostra muitas e muitas informações sobre o consumo dos seus vídeos. Quantas pessoas acessaram, de onde elas vieram, quanto tempo elas ficaram, qual vídeo te trouxe mais inscritos. Todos esses e muitos outros dados estão nesta página aqui da plataforma que nos ajuda a entender como foi a performance dos nossos conteúdos. Isso é muito importante porque é fácil a gente cair na lógica de produção, gravar, editar e publicar e não prestar atenção nos vídeos que já foram publicados, como que as pessoas reagiram a esse conteúdo. E é justamente analisando esses dados que a gente vai entender como a gente pode produzir vídeos melhores. Qual tipo de formato e assunto manteve as pessoas mais conectadas, qual vídeo fez elas saírem logo no início. São várias análises que a gente pode fazer para criar conteúdos melhores. E por isso também tem um vídeo aqui no canal te ensinando como iniciar esse processo de análise do YouTube Analytics que é tão importante. A quinta estratégia para mim é a mais difícil de todas. E isso porque não depende de um conhecimento técnico que a gente pode aprender ou desenvolver. Na verdade, está muito mais ligado à nossa vontade pessoal de fazer as coisas acontecerem, que é a resiliência. Resiliência é basicamente a nossa capacidade de manter o foco nas coisas, mesmo quando as adversidades acontecem, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. E aqui no YouTube, produzir vídeo e conteúdo realmente não é uma tarefa fácil. Mas existem muitos obstáculos para se enfrentar. E eu não estou falando isso para você desistir do seu projeto ou se afastar do seu sonho. Mas na verdade, é muito importante quando a gente começa um projeto desses entendendo como ele funciona na realidade. Porque muitas pessoas romantizam esse processo de criação pensando que os resultados vão surgir de forma imediata. Mas não, o YouTube é um projeto de longo prazo. É preciso muita produção de conteúdo, é preciso muita dedicação para que o resultado realmente aconteça. Aqui no YouTube, existe uma quantidade enorme de canais, existe muita gente disputando a atenção da audiência. Mas também existe espaço para a gente crescer, para a gente acontecer, para a gente compartilhar o nosso conteúdo. Mas é preciso tempo e dedicação para que o nosso canal ganhe estrutura, para que o nosso conteúdo se torne relevante para as pessoas. Só o tempo é capaz disso e a dedicação que você coloca em cima disso também. Por isso que é tão importante lembrar da resiliência, que inclusive é o que faz muitos canais e pessoas existirem no meio do caminho. Não enxergando resultados a curto prazo, se frustrando com a energia que colocaram ali e obviamente sem sucesso nesse projeto. Como eu falei lá no início, todo canal começa com zero inscritos, isso é natural. E é óbvio que alguns canais crescem muito mais rápido que outros, mas eu não posso me comparar à realidade de outros criadores e outras marcas que estão no YouTube porque a vivência deles é diferente, a bagagem que eles trazem aqui para a plataforma é completamente diferente. e a minha jornada aqui dentro, os aprendizados que eu vou ter são diferentes dos seus, mas esse canal também é um espaço para a gente compartilhar esses aprendizados e ensinamentos para que você não cometa erros que podem ser evitados e te impedir de chegar mais longe. Por isso, muito obrigado por ter chegado até aqui e te espero no próximo vídeo. E aí Obrigado.